Karate Kid 4 de 1994 é um filme bastante controverso e bastante criticado pela crítica e até mesmo pelos fãs. Mas quando nós olhamos para esse filme, olhando para tudo que ele representa historicamente nesse universo de Karate Kid, talvez esse filme seja uma emocionante fonte de informações que podem acrescentar, que podem engrandecer toda a narrativa das próximas temporadas da série Cobra Kai. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão, ou até mesmo uma teoria, de como esse controverso e criticado filme pode enriquecer a trama e a narrativa da série Cobra Kai. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala pessoal, eu sou André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Se você ainda não conhecia o canal, por favor, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades de filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, Cobra Kai, Marvel e tudo o que está acontecendo nesse universo da cultura pop. Uhuuu! Muito bem, vamos lá. Os criadores, os produtores da série Cobra Kai já confirmaram que Karate Kid 4 faz parte do canon oficial desse universo de Karate Kid que contempla também a série. E eles apelidaram isso de Miyagi-verso. E em Karate Kid 4 nós não temos mais a presença de Daniel Larusso, mas temos o Sr. Miyagi com a missão de cuidar e treinar a Julie Pierce, a personagem interpretada pela vencedora do Oscar, Hilary Swank. O Miyagi decidiu cuidar da jovem Julie como favor, a viúva do seu velho amigo, o tenente Jack Pierce, ex-companheiro da Segunda Guerra Mundial e o primeiro personagem conhecido que aprendeu o Miyagi-do pelas mãos do Sr. Miyagi. Julie aprendeu um pouco do Miyagi-do com seu avô e com seu pai, e o Sr. Miyagi decidiu continuar o treinamento para ajudar a Julie a conter toda a sua dor, toda a sua raiva e tudo o que aconteceu após a sua grande perda familiar. Julie também estava sofrendo bullying na escola e também precisava enfrentar os seus opressores. Na escola, ela estava sendo pressionada por um grupo de opressores chamado Alpha Elite. O que é interessante é que Karate Kid 4 se passa em Boston, no estado de Massachusetts, enquanto os eventos dos filmes anteriores se passam na Califórnia. Para vocês entenderem um pouco melhor, existe uma distância de quase 3 mil milhas de distância entre Resida, Califórnia, até Boston e Massachusetts. Olhando para toda essa distância, é muito difícil que a Julie tenha conhecido em toda a sua vida o Johnny Lawrence ou até mesmo o próprio Daniel LaRusso, exceto por um evento, a morte e o funeral do Mestre Miyagi. É muito provável que a Julie estava muito mais próxima do Sr. Miyagi do que o próprio Daniel LaRusso no período em que ele morreu. E com toda a certeza, a Julie também ouviu histórias a respeito do que aconteceu na Califórnia, nos torneios onde Daniel LaRusso ganhou os títulos. A Julie poderia ser uma portadora de informações importantes sobre o passado do Miyagi, histórias que poderiam ter sido contadas pelo seu avô ou até mesmo pelo seu pai, e isso poderia também ser conectado através da série. Imaginem que na série, para ajudar a contar um pouco a história do Miyagi, eles resolvem colocar uma cena, como um flashback, mostrando o funeral do Miyagi, onde pode reunir vários personagens, Johnny Lawrence, Julie Pierce, Daniel LaRusso, ou até mesmo Terry Silver e Mike Barnes. Por que não? Afinal, todos fizeram parte dessa história. Talvez todos os segredos do Sr. Miyagi possam sim estar no Japão, em Okinawa, mas Julie poderia ser a peça fundamental para convencer o Daniel LaRusso a não desistir de ensinar o Miyagi-Doi e continuar o legado do seu mestre, Sr. Miyagi, principalmente depois do que aconteceu com o Miguel na segunda temporada de Cobra Kai. Trazer Hilary Swank como uma personagem regular para a série talvez possa ser muito caro para os orçamentos da Netflix, afinal, hoje a atriz é uma das grandes estrelas de Hollywood, mas quem sabe uma participação? Apesar de todo o fracasso nas bilheterias e das críticas, os produtores e criadores da série, eles têm um carinho muito especial pelo quarto filme de Karate Kid. Porque é um filme que traz as últimas aparições de Pat Morita no cinema. Talvez Karate Kid 4 não tenha mesmo o melhor roteiro, mas cada vez que Pat Morita está em cena, ele rouba a cena. Eu gostaria muito que isso acontecesse, que houvesse essa conexão com Karate Kid 4, que a série Cobra Kai transformasse Karate Kid 4 num novo filme na visão dos fãs. Isso seria muito legal. Eu, inclusive, assisti recentemente Karate Kid 4 e consegui enxergar esse filme com outros olhos. Porque realmente o Sr. Miyagi é um personagem muito querido e o Pat Morita é um ator muito talentoso e merece sempre ser lembrado. Certa vez, a atriz Hilary Swank chegou a postar uma foto no Instagram, se não me engano, mostrando o Blu-ray de uma das temporadas de Cobra Kai e logo depois ela apagou a foto. Agora, por que ela apagou é um mistério. Muitos fãs já estão especulando há mais de um ano que a atriz realmente pode retornar na série. Mas agora é com vocês, meus amigos. O que vocês acham que pode acontecer? Será que Cobra Kai vai ter uma ligação com Karate Kid 4? Será que teremos novas informações a respeito do passado do Miyagi através da Julie? Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qual é a sua opinião que eu vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau.